E olha, tem recado importante pra quem é de Rio Preto, a Unidade Básica de Saúde da Família da Vila Maior volta a atender exclusivamente pacientes com síndrome gripal. Melissa Alcântara tá por lá e ao vivo tem as informações. É uma unidade que tava fechada, tava em obras, né Mel? Bom dia. É isso mesmo, Casa Grande, bom dia pra você e pra todos. As obras começaram em julho do ano passado. Nesse período aí o atendimento estava sendo realizado pelo Centro de Hidratação aqui na cidade. A unidade foi toda ampliada, toda reformada, um investimento aí de mais de um milhão e cem mil reais. Eu vou até pedir agora pro Silvinho mostrar um pouquinho pra gente que já tá funcionando, viu? A unidade já está aberta, alguns pacientes já procuraram atendimento por aqui e foi feita adequação de acessibilidade, adequação de ambientes internos, troca de piso e também troca de telhado, entre outras melhorias. E como você disse, durante esse período aí de enfrentamento à Covid, de enfrentamento à pandemia, a unidade vai ser utilizada exclusivamente para pacientes com sintomas gripais. Aqui na cidade, a gente também já falou sobre isso, algumas unidades foram direcionadas para esse atendimento a esse tipo de paciente, enquanto outras atendem as outras demandas, as outras doenças, justamente pra não haver uma contaminação e o aumento, o avanço da doença aqui na cidade. E pras pessoas entenderem direitinho que unidades são essas, anotarem tudo certinho, a gente preparou até uma arte, vamos ver. Nas unidades básicas de saúde dos bairros Lealdade, Amizade, Anchieta, Vetorazo, Caique, Cristo Rei e Santo Antônio, o atendimento continua de segunda a sexta, das sete da manhã às sete da noite. No mesmo horário, funciona o anexo Faceres, mas com atendimentos somente para crianças. As unidades do Estoril e Solo Sagrado abrem às sete da manhã e vão até às dez horas da noite. Todos os dias da semana. Aqui na Vila Maior também, o atendimento vai das sete da manhã às dez horas da noite. E pra você que quer ver a lista completa das unidades que atendem aí a síndromes gripais e a outros tipos de doença, é só acessar o nosso portal, que é o sbtinterior.com. Casa Grande. Isso é importante trazer esse tipo de informação, afinal, impacta aí a vida dos moradores de Rio Preto. Então, a Mel fazendo essa prestação de serviço pra quem tá aí do outro lado. Obrigado, viu, Mel, pelos detalhes aqui no nosso SBT Interior. Então, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer. E aí Obrigado.